Ao longo do tempo, a capacidade de atendimento nos serviços de água e esgoto em Lagoa Formosa não se modernizou e também não acompanhou o crescimento populacional. E isto provoca problemas na rede de abastecimento. Constantemente, devido a nossa rede em partes da cidade ser de 40 anos, então há rompimentos pelo... já está uma rede velha, né? Então, e aí a gente tem que fazer os reparos nessa rede onde está havendo vazamento e assim, para a gente poder fazer esses reparos, a gente tem que fechar a água de alguns bairros para você poder fazer o serviço. A nossa situação aqui na Lagoa Formosa hoje é contra o tratamento local do tratamento da água, que foi construído em 82 o local do tratamento da água para essa cidade, né? De 82 para cá, quanta população aumentou? Então, não foi planejado um aumento de localidade para o tratamento dessa água. Porque nós temos um reservatório muito grande de água aqui na cidade, mas o tratamento é impossibilitado de dar conta de tratar a água para a população. Então, nós estamos preocupados, planejando para o futuro. Entre as alternativas emergenciais para suprir possíveis dificuldades com o desabastecimento, a autarquia aposta no uso de posses artesianos que possam suprir parte da demanda por água. Procuramos, junto com ele, abastecer os bairros com água de posses artesianos que a prefeitura já tem. Para que você tenha uma noção da importância disso, o bairro do Novo Horizonte, que é um bairro muito problemático, sempre a água não chega com pressão, e isso já vem de muitos e muitos anos, nós fizemos uma interligação de um poço artesiano na casinha do Papai Noel, que tem uma produção de 15 mil litros de água por hora, e a gente fizemos uma interligação no bairro Novo Horizonte, que é um bairro problemático. Esperamos um projeto que possa sair a qualquer momento desse, possa sair um projeto de concessão do tratamento da água, mas isso depende dos órgãos públicos, dos ministérios capacitados para isso aí, mas nós sem projeto jamais teríamos condições de chegar na Funasa, por exemplo, que é a detoura da água, chegar na Funasa e pedir recursos para construir, se nós nem projeto tínhamos. Então, agora que está saindo o projeto, é daqui para frente que nós vamos tentar buscar junto aos órgãos competentes recursos para construir um tratamento mais adequado pelo tamanho da cidade de Lagoa Farmosa. A cidade conta com esse reservatório que perdeu capacidade de volume devido à estiagem prolongada, mas o superintendente acredita que o início do período chuvoso evita os riscos de uma crise de abastecimento. Por essas chuvas que chegaram, eu estou bastante confiante que zeramos o risco de haver racionamento, porque a nossa represa, nós fizemos um levantamento dela e ainda temos águas suficientes para poder oferecer mais 120 dias para a população. Então, assim, daquilo que nós estamos captando hoje e fornecendo para a população, nós achamos, estamos tranquilos de que vamos atravessar esse período de seca sem racionamento.